Bom, depois dos últimos resultados indesejados aí no Congresso Nacional, o presidente Lula decidiu mudar a forma com que se relaciona com as bancadas, com as coligações dos partidos lá no Congresso Nacional. A gente vai acompanhar agora uma reportagem preparada pelo Leandro Magalhões. O presidente Lula afirmou que como a base de apoio dele no Congresso é insuficiente para aprovação de projetos, o governo precisa conversar com adversários para fazer avançar a agenda. A fala do presidente vem após uma série de derrotas do governo na Câmara e da dificuldade para aprovar a medida provisória que organiza a estrutura dos ministérios. Lula admitiu que a administração dele seria gravemente prejudicada caso a matéria fosse rejeitada. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo, não estava lá o Vicentinho para eu conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. Se a MP não fosse aprovada, 17 ministérios da gestão petista teriam que ser desativados. Durante as negociações para apreciação do texto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avisou a Lula sobre a insatisfação generalizada dos deputados com a falta de articulação política do governo. É importante vocês saberem a correlação de força no Congresso Nacional. A esquerda toda tem no máximo 136 votos. Isso se ninguém faltar. Ou seja, mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então, de 136, faça uma conta aí e veja quanto falta. Partidos do Centrão reclamam da demora na liberação de emendas, da falta de inclusão de obras nos redutos dos parlamentares, em programas do governo federal e na falta de convites para comitivas ministeriais que inauguram projetos. A pressão sofrida na última semana fez com que o presidente Lula solicitasse à equipe ministerial um diagnóstico sobre os principais entraves que atrapalham a relação entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. Além disso, Lula pretende realizar uma série de encontros com líderes partidários para identificar os obstáculos que hoje ameaçam as votações do governo na Casa. Até o momento, o presidente Lula resiste em realizar uma reforma ministerial, mas já admite mudanças pontuais para apaziguar partidos insatisfeitos.